o bem mais uma escadinha pra cair aqui é ótimo esse mês eu só caí duas vezes peraí, peraí esse trouxe veia foda cheguei cheguei boa noite gente, boa noite que bacana boa noite, obrigada vem, tira uma foto minha aqui ó, com o meu celular ó, com o meu celular daqui ó, com o meu celular Monsenhor Celso Tá filmando aqui? Não faz selfie, né? Pois, véi. Você quer ficar do lado burro ali? Não, vamos nós dois, véi. Ah, nós dois. Não, eu falei selfie bem. Véi, eu tô filmando. Eu tô selfie aqui. Aí não tem erro. Que beleza. Sensacional. Parabéns, prefeito. É isso aí. E bem feito, não é asfalto não. Aqui é... Inventado, né, cara? Inventado, é. Inventado. Tem um ar. Ah. É? Olha que lindo, Caio. Nossa Esse greco é demais Esse prefeito Merece, viu? Merece, viu? Merece, viu? Merece, viu? Merece, viu? Merece, viu? Merece, viu?